JV, chama as bandida, chama as bandida que fode, chama as bandida que mete, chama as bandida que fode, chama as bandida que mete O que hoje ela vai dar é no baile da 17, o que hoje ela vai dar é no baile da 17 Ela fode, ela mete, ela fode, ela, ela, ela fode, ela mete, mas se amarra é no buquete Ela fode, ela mete, mas se amarra é no buquete, vai pira filha da puta, coloca tudo na boca, se lambuda, vai Ela vem botando a mão, eu também vim peladão, falei, já pode vir mamando, já pode vir mamando JV, chama as bandida, chama as bandida que fode, chama as bandida que mete, chama as bandida que fode, chama as bandida que mete O que hoje ela vai dar é no baile da 17 O que hoje ela vai dar é no baile da 17 Ela fode, ela mete, ela fode, ela, ela, ela fode, ela mete Mas se amarra é no buquete, ela fode, ela mete Mas se amarra é no buquete, vai virar filha da puta Coloca tudo na boca, se lambuda, vai Ela vem botando a mão, eu também vim peladão Falei, já pode vir mamando Caralho, sou eu porra, é o trem, me pica Bica Tchau, tchau.